O pessoal sabe quando a gente vem viajando, fazendo um passeio longo e a gente vê alguma coisa que agrada a gente, um visual que agrada e dá aquela parada, né? Exatamente isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Essa imagem que você vê aqui é muito comum para todos os cidadãos aqui da região onde eu moro, aqui em Trairi porque é próximo da chegada da sede do município porque aqui tudo é Trairi, né? O interior e os distritos pequenos mas a gente chama o Trairi sede que é onde fica a rua, né? A rua principal, as avenidas da cidade Aí aqui fica uns 2, 3 quilômetros da sede do município e as torres eólicas cortando por dentro da mata aproveitando o potencial de ventos aqui os empreendedores das eólicas descobriram esse lugar mandaram aqui investimento, muito emprego isso aqui está todo mundo careca de saber, né? que isso gera muito emprego esse tipo de empreendimento então aqui é a empresa Adel Coco plantou aqui esse coqueiral é um mar verde um mar verde, um mar de coqueiros se é que eu posso falar dessa forma aqui era só mata e eles desmataram tudo aí pra fazer esse plantio de coco mas mesmo assim, eles tendo muito coqueiral aí eles compram o coco de todos os produtores da região aqui em Paraipaba Trairi e até de muito mais longe então ali é aquele morro branco os morros ali é morro da praia já é depois da sede do município depois da rua de Trairi da cidade de Trairi já chegando lá nas praias de Guajiru Flecheiras em Boaca então eu queria deixar registrado esse visual aqui, ó vamos passar agora aqui em frente a Adel Coco e eu queria deixar registrado aqui, ó é só daqui que é possível ver essa chegada já observando que aqui é alto os morros da praia que fica bem longe mas pela nossa posição aqui é possível ver e eu sempre admirei isso aqui e quis dividir com vocês valeu aí deixa o seu like aí fortaleça aí o nosso canal muito obrigado por estar inscrito se tem alguém assistindo que não é inscrito se inscreva, por favor e vamos lá muito obrigado e vamos seguir viagem valeu tchau 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 tchau